O Núcleo do Empreendedor Jovem de Pato Branco está realizando uma ação para auxiliar a missão SOS Vida na elaboração de uma nova identidade visual para a obra. O NEG promoveu o primeiro encontro para a entrega das sugestões da nova logomarca e selos de identificação da obra, que agora será submetida à diretoria para avaliação. Dentro do NEG, a gente procura fazer esse tipo de trabalho também, esse trabalho social, para poder apoiar com todos os nossos nucleados, com nossos conhecimentos. Então, a gente é um núcleo multissetorial que pode trazer muita experiência nova e uma forma é com o SOS Vida, que a gente está propondo nesse momento. Guilherme Fiorentin, integrante do NEG, destacou que a proposta é auxiliar a missão SOS Vida, tornando a imagem dos produtos e da mensagem do trabalho ainda mais agradável aos olhos do público, buscando auxiliar com as ferramentas do marketing na busca de recursos para a manutenção da casa, tornando-a autossuficiente. A gente agora está na primeira fase na parte de marketing da consultoria do projeto, e essa primeira fase consiste em atualizar algumas partes da identidade visual do próprio SOS para que a gente consiga no futuro estar vendendo esses produtos em outros lugares, estar implementando ele em outros pontos de venda, inclusive em mercados, para que isso aumente e consiga gerar frutos ao longo do tempo. César Brickman, coordenador da missão SOS Vida Nova, agradeceu a iniciativa do NEG, que será muito importante para a obra da instituição. Nossa palavra para o NEG, para toda a comunidade, realmente é a gratidão. E dizer que eles chegam numa hora muito importante, que nós estamos aí nos organizando para entrar no mercado, para deixar a instituição autossustentável, né? Resumo numa frase que diz o seguinte, Deus não demora, Deus capricha. E é isso que Deus está fazendo através do NEG com nós.